Já posso ouvir os céus cantando A terra, a cama, a pena, a sua vida Minha alma, sei o nosso mundo Ele vem, Ele vem Seus olhos são como de fogo E os seus cabelos brancos como a neve Eu o verei fácil, fácil Ele vem Ele vem Ele vem Saltando sobre os montes Ele vem Buscar a sua noiva Ora, vem, Senhor Jesus Ora, vem, Senhor Jesus Seus olhos são como de fogo E os seus cabelos brancos como a neve Eu o verei fácil, fácil Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Saltando sobre os montes Ele vem Ele vem Buscar a sua noiva Ora, vem, Senhor Jesus Ora, vem, Senhor Jesus Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Saltando sobre os montes Ele vem Ele vem Com toda a sua glória Ora, vem, Senhor Jesus Ora, vem, Senhor Jesus Ora, vem, Senhor Jesus Eu, Jesus Jerusalém Jerusalém Cantai, ó Santa Rei Hosana Nas alturas Hosana Ao nosso Rei Jerusalém Jerusalém Cantai Hosana Hosana Nas alturas Hosana Nosso Rei Ele vem Soltando sobre os montes Ele vem Buscar a sua noiva Ora vem, Senhor Jesus Ora vem, Senhor Jesus Ora vem, Senhor Jesus Ele vem Soltando sobre os montes Ele vem Com toda a sua glória Ora vem, Senhor Jesus Senhor Jesus Ora vem, Senhor Jesus Amor 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 им